Música Jovem é assassinado com um tiro de escopeta em Rio Branco Wenderson Braga Nunes de 22 anos foi morto no final da tarde de terça-feira com um tiro de escopeta O assassino estava esperando pelo jovem em uma tocaia Nunes estava voltando de uma pescaria junto com um grupo de amigos Quando o assassino saiu do mato onde estava escondido e atirou O assassinato aconteceu no ramal João Bahia, no bairro Irineu Serra, nas proximidades da Chácara Aliança E em Sena Madureira, no interior do estado, um homem também foi assassinado com um tiro de escopeta O crime aconteceu na noite de terça-feira, no bairro Vitória Segundo testemunhas, o homem trafegava em sua bicicleta quando foi baleado nas costas A vítima foi identificada como Afonso da Locadora A polícia continua as buscas pelo autor do crime A polícia está no ramal João Bahia, no bairro Vitória, 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 Obrigado.